Estou aqui com o Roger, goleiro sub-11 da equipe do Comando S, que hoje conseguiu uma grande vitória 1x0 contra o Aimoré, aqui pela semifinal da Supercopa MV Esporte Futsal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa partida e como é que foi pra conseguir essa classificação ir pra final. Bom, foi muito difícil, a gente teve que batalhar muito, mas a gente teve muito esforço e a gente conseguiu o gol. Foi uma partida bem equilibrada, e o que você acha que o time fez de decisivo pra conseguir sair com essa classificação? A gente conseguiu trabalhar muito bem a bola, e assim a gente começou a jogar bem, e a gente foi muito bem nessa partida. E vai querer dedicar essa vitória e a classificação aí pra quem? Pra minha irmã e pro meu cunhado. Tá dedicado então, boa sorte pra você e pra sua equipe aí na final. Tamo na final! 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 Tamo na final!